Olá, mundo! Meu amor, cheguei toda trabalhando sensualidade com as brusinhas todas rasgadas de dormir. Ai, gente, eu gosto tanto dessas minhas brusinhas assim que eu durmo, sabe? Por que eu tô falando isso? Ninguém perguntou. Meu amor, tudo bem contigo? Hoje viemos testar os bagulhos, tudo que vocês sabem que eu sou a testadora dos bagulhos. Eu não posso ver o bagulho por aí que eu já quero comprar pra testar junto com vocês. Mas antes, é super importante que tu seja inscrito no meu canal. Então clica no botão de inscrever-se aqui embaixo, é de graça, meu amor. Não custa absolutamente nada, assim tu fica por dentro de tudo que a mana velha postar por aqui. Não perde nenhum conteúdo bonito. E me segue lá no Instagram, o Bajéssica Sanzis, que eu tô te esperando por lá. Então tá, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Mas antes, eu preciso tomar água. Momento tomando água do dia. Tu já tomou água aí, mano? Olha, olha, bora tomar água, viu? Tô aqui pra te lembrar de levantar a bunda dessa cadeira, desse sofá, desse chão, dessa cama, do lugar que tu tiver e vai tomar água. Vai. O teu rim agradece. O que é que eu vim fazer aqui? Ah, tá, vem pegar aqui, eu vou se parar na uia. Meu Deus, tô muito anando. Agora se tu tá na altura certa. Seguinte, já sentei aqui, já tomei minha aguinha, já tei a garganta, o estômago. O que que tá acontecendo comigo hoje? E eu vou começar por esse que parece... Parece um tampa-peito. Tá, tudo bem, não parece. Mas, né? Aqui tá escrito ornamento para cabelo. O que é que significa isso? Perfeito, cabelo de princesa perfeito? Ah, gente, não sei em inglês. Aí vem dois tamanhos, né? O tampa-peito maior e o tampa-mejor. Isso não é o tampa-peito, Jessica? Olha, eu paguei R$6,50, viu? Achei caro. Deixa eu te abaixar um pouquinho mais que tá muito alto no meu bosto. Ah, mas se bem que isso aqui vai na cabeça, nem precisa aparecer a cabeça. Tá tudo em inglês aqui, gente. Eu não tenho como traduzir. Na verdade, eu tenho, mas eu tô com preguiça. Então, eu vou seguir aqui a imagem que diz que é a coisa mais fácil desse mundo. Você faz, levanta o topo. Bora fazer logo, né? O que que é? Se vocês acharam caro isso daqui, comenta aqui embaixo. Quanto é que é na tua cidade aí? Se tu já encontrou por aí... Olha, não falei? Parece um tampa-peito. É uma almofada, gente. Olha, tipo um bojo. Tem o tamanho maior e o menor. Como eu tenho cabeção, eu vou no menor. O que que ele fala aqui? Pra você separar um pedaço do cab... Eu... Eu da Pnex, hein? Ele fala pra você, tipo, separar aqui o topo. Vou deixar essa parte aqui, o caimento, né? Do cabelo. Aí a gente separa aqui, ó. O topo do cabelo. Gente, ele gruda. Olha! Tu consegue ver daí aqui a pretuberosidade? Ele não cai por nada nesse mundo. Ah, entendi. Por que tem esse velcro aqui? Aí você joga aqui o cabelo por cima. Deu alguma diferença aí? Acho que eu tenho que fazer mais pra cá. Pera. Ai. Gente, pelo amor de Deus. Eu não quero mais brincar disso. O que que isso... Meu Deus, isso arranca o cérebro. Vamos tentar o maior agora. Eu vou fazer aqui mais pra frente. Gente, que daí a gente consegue ver o resultado, né? Porque eu fiz muito lá pra trás e não dava ver tanto assim. Ó. Grudou aqui e tampou com o cabelo. Gente, que top! Olha! Agora dá pra ver um topetezinho, né? Tudo bem que não é um topete. É um topetástico. Mas é um topete, olha. Já dá pra ir pra uma festa do baile funk ali. Arrasar com topete, ó. Gostei, viu? A gente começou muito bem. Tá super aprovada aqui, ó. Agora o meu sofrimento de tirar esse daqui. Ele é bom. É, mas... Na hora que gruda no teu cabelo... Coração de mamãe. Agora vamos testar esse acessório para cabelo. Que nada mais é do que um negócio pra fazer trança, gente. Quando eu olhei essa imagem de fundo aqui, eu falei... Cara, isso não vai prestar. Isso não dá certo. Fui logo julgando o produto pela aparência. Isso aí eu vou com certeza tomar na minha cara. Porque isso aqui pode dar certo, sim. Deixa eu te mostrar de pertinho, ó. Como é que é o desenho aqui no fundo e o passo a passo aqui atrás. Tá tudo em inglês, mas a gente vai pela imagem, né? Gente, que mola, né? Diferentona. Tá, como é que faz isso? Diz aqui... E é isso. Fala instruções. Ou seja, fácil de seguir as instruções. Tô vendo. Gente. Acho que eu vou tentar fazer aqui na frente. Porque se eu fizer pra trás, a gente não vai ver. Nem eu vou ver o que eu tô fazendo. Tá, então vamos pegar aqui uma mecha aqui na frente. Tá, e aí? Como é que faz? Take the piece. Yes, go from the word to the bowl. Agora eu preciso de uma tradução. Ele diz aqui. Pega um pedaço de cabelo do topo da cabeça e alimente os dois primeiros loop de xandu. O xandu é esse daqui. É, o produto é o xandu. Diz pra alimentar. Alimentar? Tipo, alimentar. Mas por que que desalimentar? Essa tradução tá certa mesmo? Não tô entendendo. Como é que eu vou fazer isso, gente? Porque aqui ele começa pequeno. Aí depois... Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ele começa pequeno e depois ele vai engraçando e depois volta a ser pequeno. Ai, misericórdia. Calma. Tá tipo muito... Não dá pra ver na imagem aqui direito. Contrei tutorial. Tá, pelo que eu tava vendo os tutel... Aí eu tô nervosa. Pelo que eu tava vendo esse tutorial, isso aqui tu vai passar o cabelo, entendeu? Tipo, pra poder segurar. O certo seria eu fazer pra trás, né? Pra fazer uma trança embutida. Só que... Eu vou fazer aqui na frente, porque daí eu não consigo ver o que eu tô fazendo. Vamos lá. Aí tu pega e vira assim, pra cima, de cabeça pra cima. Aí tu passa a mecha aqui. E tu vira e faz assim. Aí passou uma mecha. Aí a gente vai começar a trançar. Eu vou olhar pra cá, gente, porque eu coloquei o espelho bem aqui, tá? E se for pra começar aqui por baixo? Gente, eu acho que... Eu acho que é por... Eu acho que é por aqui, gente. Eu acho que eu tava fazendo errado. Vamos tentar fazer aqui por cima primeiro. Por cima que eu acho que era por... Por baixo, entendeu? Por isso que eu tô falando que era por cima. Porque na minha cabeça era por baixo. Por cima. Por cima. Por baixo. É isso aí. Aí começa aqui, ó. A passar as mechas por dentro do bagulhinho. Ó, tá vendo? Tá passando aqui. É ruim que o meu cabelo é escuro. Não dá muito de ver, mas... Eu tô passando. Ai, arranquei do couro o cabelo. Aí a gente vai... Ai, gente... Não, pelo amor de Deus. Eu já tô... Já tô ficando com dor de cabeça já. Nossa, o pessoal nos vídeos fazia tão... Tão rapidinho. Tão certinho. Isso não dá certo. Mas antes de tu pegar o teu cabelo e trançar normal. Tu ganha bem baixo. Porque tu fazendo isso. O que eu tô fazendo com esse bagulho. Porque é muito difícil. Ai, gente. Sinceramente. Eu vou tentar mais uma vez, tá? O problema é encaixar os outros. Eu vou fazer com essa mesma mecha. Não, né? Eu vou ter que pegar mecha aqui e daqui. Sinceramente, é muito mais fácil de eu trançar teu cabelo com as tuas próprias mãos do que usar esse instrumento aqui. Que eu não gostei, não. Ele é muito complicado. Porque tu... Pra te fazer sozinha, é muito mais difícil. Talvez com uma pessoa te ajude a trançar. Faça teu cabelo, teu trançado usando esse daqui. É muito mais fácil. Do que tu mesma ir lá fazendo e trançando. Porque é complicado. Sei lá. Parece um ET. Agora, vamos. Ter esse aqui que eu tava mais curiosa para testar. Que é um kit acessório para penteado. Vem com esse maior, esse menor e esse daqui. Aí a menina linda aqui sorrindo com o cabelo dela bonito já. E aqui o passo a passo pra você seguir e fazer o seu coque... Banana? Coque... Coque rosquinha. Não sei de onde eu tirei banana. O bom é que esse daqui é muito mais explicativo. E dá pra você conseguir ver as imagens. Agora, esse daqui não dá. É meio esquisito. Eu rasgui o passo a passo. Meu Deus do céu. Eu nem lembrava, gente. Cara, eu gostei desse kit. Olha aqui. Já vem os grampos. Já vem o pompom. E vem o bagulhinho lá pra você enrolar o cabelo. Tá, vamos lá. Primeiro passo é você... Tá. Prendi o cabelo. Agora eu vou abrir esse daqui e passar meu cabelo aqui por dentro. Ah, mas como é que... Ah, ele abre, gente. Olha, ele estica. Aí eu começo a, tipo, coisa assim, sabe? É enrolar. Não, mano. Pelo amor de... Pera, pera que eu vou tentar de novo. Aí, eu ajeito. É, tudo bem que não ficou o coque mais lindo desse mundo. Mas ficou um coque. Aí vem esses grampos aqui. Conte pra você... Você prender assim, né? Ó, aí deixa mais seguro. Se meu cabelo fosse maior... Esse preenchimento aqui seria muito mais fofo. Quanto mais cabelo você tem, mais... Vai ficar mais cheio o coque, sabe? Mas eu gostei. Gostei muito. Aí a gente já faz prender aqui. Olha! Deixa aqui nos comentários pra mim qual foi o item que tu mais gostou. O meu foi o último coque rosquinha, sabe? Sério, me surpreendi porque realmente dá certo. O que eu menos gostei foi o da trança. Porque eu achei ele um pouco difícil, assim, de você manusear. É muito complicado meus neurônios entenderem como é que funciona aquilo. Não vai embora sem deixar o meu gostei, viu? É super importante. Se tu tá me vendo pela primeira vez, se inscreve no meu canal. É de graça, viu? Aproveita. Escreve logo pra ti não perder nada do que rola por aqui. E me segue lá no Instagram, que eu estou te esperando por lá. Beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!